Surto do ebola A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, advertiu que o comércio de alimentos dos três países da África Ocidental mais afetados pelo vírus ebola ficou mais caro e escasso. Na Guiné, Libéria e Serra Leoa, há zonas de quarentena e restrição do movimento de pessoas com o objetivo de combater a propagação do vírus. Como o número de pessoas afetadas pelo vírus ebola continua crescendo, o Programa Mundial de Alimentos, em coordenação com os setores de saúde da Guiné, Libéria e Serra Leoa, está ampliando sua operação de emergência para fornecer assistência alimentar a mais de um milhão de pessoas. Juventude na Somália O enviado das Nações Unidas para a Juventude na Somália concluiu uma visita de dois dias à Somália com o objetivo de reafirmar o compromisso da ONU de apoiar os jovens do país. Estatísticas da ONU indicam que mais de dois terços da população da Somália tem menos de 30 anos. Devido ao conflito que já dura 25 anos, os jovens somalis sofrem com altos níveis de desemprego, analfabetismo e pobreza. Acesso à água no Líbano Apesar de ter uma das maiores regiões de água doce do mundo, muitos lares libaneses só recebem água algumas horas por dia. Na semana passada, o Banco Mundial anunciou um grande projeto que vai buscar água corrente para mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que vivem na maior área de Beirute e do Monte Líbano. Quase 30% dos beneficiários do projeto são pobres e vivem com menos de 4 dólares por dia. Esse número inclui refugiados sírios que fugiram para o Líbano após a guerra na Síria. O Banco Mundial é um país que tem uma das maiores disponibilidades de água por capita, e ainda os cidadãos e negócios só recebem água intermitente, 3 horas por dia. E isso é um custo enorme para as pessoas pobres, que precisam pagar um custo de água de água. É um custo para as empresas que interromperam água. Ajuda humanitária ao Sudão do Sul. O Programa Mundial de Alimentos e o Unicef estão encerrando a 25ª missão de emergência conjunta para entregar suprimentos e serviços de salvamento às regiões mais remotas e afetadas pelo conflito no Sudão do Sul. As equipes conjuntas que levam assistência via avião e helicóptero já atingiram mais de 500 mil pessoas, incluindo 100 mil crianças menores de 5 anos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.